A realização das Olimpíadas no Brasil transformou o Rio de Janeiro na capital mundial do esporte por duas semanas. A estimativa dos organizadores é de que mais da metade da população do planeta esteja acompanhando as disputas nas arenas esportivas. E com uma semana de competição, o balanço é positivo. Ela está sendo um sucesso pleno e a gente está conseguindo alcançar aquilo que foi um pouco da imagem que o Brasil procurou transmitir na cerimônia de abertura. Uma cerimônia de abertura belíssima e que pôde mostrar um Brasil moderno, um Brasil sofisticado, um Brasil tecnológico. Um país que quer se colocar para o mundo com muita alegria, com muita festa e poder realizar uma competição como a que nós vamos conseguir realizar ao longo desses 15 dias. Para tornar o sonho dos Jogos realidade, o governo federal investiu nos locais de competição, como na instalação de uma subestação de energia elétrica para atender o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Mas foram os investimentos em mobilidade urbana que mudaram a paisagem do Rio de Janeiro. Assim que a competição acabar, os cariocas poderão usar a nova linha do metrô que liga a Zona Oeste ao centro da cidade. Também fazem parte do legado das Olimpíadas, o BRT e o VLT. Eu destacaria a área de transporte, onde nós temos o metrô em funcionamento, onde nós temos BRTs integrando todas as áreas olímpicas, permitindo que o anel de circulação, que era um dos elementos necessários no processo de candidatura, fosse uma realidade e permitisse aos atletas a circulação plena em todas as áreas de competição. A atuação do governo federal também foi marcada por políticas públicas como o Bolsa Atleta. Mais de 75% da delegação brasileira, formada por 465 atletas, recebe o incentivo do governo federal. É o caso da Rosane, que na estreia em Olimpíadas, terminou em quinto lugar no levantamento de peso, categoria 53 quilos. O melhor resultado do país na modalidade. Meus planos é continuar treinando, melhorar resultados. Eu tenho o objetivo de conseguir, ano que vem, pegar uma medalha no Mundial, com esse resultado agora que eu estou fazendo, e treinar até lá, me preparar. Também beneficiário do Bolsa Atleta, o ginasta Sérgio Sasaki conquistou o melhor resultado individual da história da ginástica artística brasileira. Não fosse o apoio do programa do governo federal, ele diz, não teria ido tão longe. Isso me ajudou muito a chegar até aqui, sabe? Aquela ajuda de custo, me ajudou muitas das vezes, meu transporte para ir para o treino, minha alimentação, ajudar em casa. Então, eu sou um atleta e só tenho a agradecer essa bolsa, esse auxílio que o governo nos dá. Mais do que garantir boa colocação no quadro de medalhas, o secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte destaca a importância de se notar a melhora no nível dos esportes nacionais. Os resultados melhoraram muito, foram muitas finais alcançadas, a gente teve uma melhora sensível, o país passou a ser um país mais democrático em relação às 42 modalidades, é a sua maior participação com 465 atletas, então a gente teve uma influência muito grande dos programas do Ministério, pelo Bolsa Atleta, pelo Bolsa Pódio, através do Plano Brasil Medalhas, e a gente teve, observamos que vários atletas começaram lá na Bolsa Estudantil, passando pela Bolsa Nacional, Internacional, isso foi muito importante.